Eu vou por minha mãe se eu vou Trabalhar não posso mais Tenho as costas a doer Reciclei-me, sou ladrão, muito prazer Roubar já não é pecado pelo que eu estou a ver Há quem seja considerado e roubo a valer O sinistro deputado, a igreja, o autor O poder e o Estado roubam o melhor Eu vou por minha mãe se eu vou Eu vou por minha mãe se eu vou Eu vou por minha mãe se eu vou E se eu for apanhado e me quiser entender Digo que é só emprestado, fico a dizer Assim faz o arquiteto e faz o governador Os ministros também fazem e estão na maior questão Eu vou por minha mãe se eu vou Eu vou por minha mãe se eu vou Onde é que nós vamos? Com o quebroso! E se os nossos filhos em casa nos poderem comer e a gente onde estiver para dar, por onde é que vamos? O quebroso! 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 Obrigado.